O acordo foi assinado pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Gilmar Mendes, pelo ministro das cidades, Bruno Araújo, e pelo diretor do Departamento Nacional de Trânsito, Elmer Coelho. O Denatran, órgão ligado ao ministério, tem dados de 60 milhões de motoristas brasileiros. A ideia é aumentar a segurança da identificação civil e do cadastramento biométrico dos eleitores, além de dar mais agilidade a esse processo. Desde 2013, os eleitores brasileiros têm feito o recadastramento, registrando suas digitais para evitar fraudes nas votações. Estamos realmente fazendo uma racionalização, integrando a nossa cooperação, a nossa base e fazendo um diálogo construtivo, evitando gastos e desperdícios. Ganha o sistema de informação brasileiro de identificação e de segurança, tanto de quem possui a carteira nacional de habilitação, como de quem é eleitor brasileiro.